Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A Esta foi a primeira aula sobre a adição de arcos Lá a gente viu seno de A mais B e seno de A menos B A gente usou lá literatura com Gonçalves Dias Na minha terra tem palmeira onde canta o sabiá Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A E também usamos o artifício da cirandinha Que foi isso que eu cantei para você quando entrei na nossa aula de agora Bom, e hoje usando esta formulazinha aí Vamos chegar ao arco duplo Quando eu tenho ali A mais B, já falei isso em outras aulas Foi para poder rimar e ajudar você a memorizar esta fórmula Mas poderiam ser arcos diferentes ou arcos iguais Então, por exemplo, eu poderia fazer o que é com você? Escrever no lugar do A, o X Então fica de que modo? Seno de, no lugar do A, coloca-se o X Então aqui também irá aparecer o nosso X Vezes o cosseno de B, já já falo com ele Ali eu também tenho o seno de B E aqui no caso vamos ter o cosseno de X Então o que é que eu estou fazendo neste primeiro momento? Estou trocando o A por X Vou trocar o B por X também Mas por quê? Quando eu fizer X mais X irá aparecer minha intenção Que é dobrar o arco, ficar 2X Daí falar arco duplo ou o dobro de um arco Então trocando o B por X Então aqui no lugar do B irá aparecer X Aqui também no lugar do B irá aparecer X No lugar do B, ali no seno também irá aparecer X Bora efetuar agora as operações pendentes Seno de X mais X ficou 2X Se você observar, esta parcela é exatamente igual a esta aqui Então o que eu tenho? Seno X cosseno X mais seno X cosseno X Isso resulta em quanto? Em 2 seno X cosseno X É a mesma coisa que você querer, por exemplo, somar A mais A A mais A é 2A São duas parcelas iguais Então seno X mais cosseno X O seno X cosseno X apareceu duas vezes Mesma coisa Então seno de 2X ficou igual a quanto? 2 seno X cosseno X Bom, para resolver ou para você compreender este assunto Vamos ver aqui um exemplo Temos o quê? Sabendo que seno de X é igual a menos 3 quintos E o X pertence ao terceiro quadrante Eu quero saber o valor do seno de 2X Se fosse uma questão de marcar Com certeza a opção A seria menos 6 quintos Aí temos aí vários absurdos Primeiro absurdo O maior valor que eu tenho para o seno é 1 O menor valor que eu tenho para o seno é menos 1 Então se você pensar, por exemplo, em achar que o seno de 2X vai ser duas vezes o seno de X Ficaria assim Olha só aqui o seu pensamento Se o seno de X é menos 3 quintos Então o seno de 2X vai ser igual a quanto? Duas vezes menos 3 quintos Isso aqui é você pensando no absurdo imenso Olha só Seno de 2X com esse seu pensamento ficaria igual a quanto? Mais com menos menos 2X multiplica 3 é 6 Aqui embaixo tem 1 1 vezes 5 é 5 Menos 6 quintos é uma fração imprópria Fração imprópria é aquela fração que tem um numerador maior que o denominador Qualquer fração imprópria, a sua resposta garantidamente vai ser maior do que 1 Como aqui eu tenho menos 6 quintos Isso vai ser o valor menor do que menos 1 Lembrando que o seno está entre quais intervalos? Ou está em qual intervalo? Está entre menos 1 e 1 Nem pode ser menor que menos 1, que aqui é o caso E nem poderá ser maior do que 1 Então se você pensar nessa coisa imediata Você vai errado de dois modos Bom, então por exemplo, é isso Acabamos de ver que o seno de 2X Não é calculado esse modo que você pensou que seria Para eu poder encontrar o seno de 2X Eu tenho que saber quem? O seno de X, que nesse meu exemplo eu sei quem é A questão me falou que é menos 3 quintos Eu tenho que também saber quem é o quê? O coseno de X Eu vou recorrer ao triângulo retângulo, tá? Temos então que o seno de X vale menos 3 quintos Vou fazer o quê? Vou desenhar aqui um triângulo retângulo Se a gente está preocupado com as dimensões desse meu triângulo E vou colocar aqui o meu ângulo X Claro que esse triângulo X eu posso botar aqui Não está errado não Vou colocar aqui Eu acho mais didático, mais fácil a compreensão Ou é um triângulo retângulo Lembrando que no triângulo retângulo seno É o cateto oposto sobre a hipotenusa A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus Então seria este rapaz aqui, ó Vai medir 5 O cateto oposto ao ângulo X Eu vou fazer o quê? Vou marcar o vértice do ângulo X Vou traçar uma reta passando pelo interior do meu triângulo Quando essa reta bateu no lado Este lado é o lado oposto a este ângulo Embora que apareça menos 3 Ainda não criaram um triângulo que tenha lados negativos Não criaram e nunca irão criar Então, embora que tenha menos 3 Tu irás colocar aqui apenas o 3 Eu tenho que encontrar quem? O cosseno de X Porque para encontrar o seno de 2X Eu dependo do seno de X E também do cosseno de X Então, o cosseno, lembrando No triângulo retângulo, seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa E eu não sei quem é ainda o meu cateto adjacente Eu vou chamar isso aqui de uma letrinha qualquer Vou chamar de A E vou aplicar Pitágoras Embora todos aqui já saiam Que aqui é o nosso famoso Que é o nosso bitagórico 3, 4, 5, né? Bom, vamos fazer normal Cateto ao quadrado Mais o outro cateto, que é o 3, também ao quadrado Igual a hipotenusa, que é 5, também ao quadrado Ficou o quê? Ficou que A ao quadrado vai ser igual Esta potência é 25 Isso aqui da 9 passou para cá Passou menos 9 Quer dizer, então, que A ao quadrado vai ser 16 Na álgebra eu colocaria mais ou menos Raiz quadrada de 16 Mas não é o caso, tá? Então, A vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 16 Eu estou com geometria Não me interessam medidas negativas Raiz quadrada de 16 Vai ser igual a 4 Quer dizer, então, que o meu A Que está representando o cateto adjacente vale 4 Lembrando minhas canquetes, meus canquetos Que eu estou usando um arco do terceiro quadrante Eu te pergunto Se tacou? Taquei? Quantas? 12, 13, 14 O seno é positivo no primeiro e no segundo A tangente é positiva no primeiro e no terceiro E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto Então, se eu estou no terceiro quadrante O meu cosseno vai ser negativo Lembrando que cosseno, no triângulo retângulo É o cateto adjacente sobre a hipotenusa Quer dizer, então, que o meu cosseno de X Vai ser igual a menos O cateto adjacente é este aqui, ó 4 E a hipotenusa é 5 Ficou o que, então? Menos 4 quintos Mas por que foi que eu precisei encontrar o cosseno de X? Não perca o foco da questão Eu quero encontrar quem? Seno de 2X E nós aprendemos No momento anterior Que o seno de 2X é 2 vezes seno de X Vezes cosseno de X Então fica assim, ó Duas vezes No lugar do seno de X Eu já tinha no enunciado da questão Que valia quanto? Menos 3 quintos No lugar do cosseno de X Eu acabei de encontrar Quem? Menos 4 quintos Bora repetir essa parte aqui, ó Seno de 2X é 2 vezes seno de X Vezes cosseno de X Muito bem Então ficou o que agora? Seno de 2X vai ser igual Eu estou multiplicando E na multiplicação Mais com menos dá menos Menos com menos dá mais Vou ter aqui o sinal Embora eu não carente colocar Já que é positivo Multiplicando frações É o de cima com o de cima E o de baixo com o de baixo 2 vezes 3 é 6 vezes 4 Fica 24 E aqui embaixo Fica assim, olha só 1 1 vezes 5 é 5 5 vezes 5 é 25 Quer dizer então Que o seno de 2X Nesse meu exemplo Vale 24 sobre 25 Não esqueça de se inscrever Em nosso canal Compartilhar nas redes sociais E dar aquele seu gostei Te espero na nossa próxima aula Com mais informações Sobre arco duplo Deverá ser o cosseno de 2X Até mais Tchau